E aí galera do meu canal, hoje estou aqui para falar de uma notícia que com certeza abalou umas pessoasinhas aí Bom, como todos sabem, Kéfera Buchner, não sei o nome dela Kéfera Buchner, está fazendo o seu filme, já fez, o filme já lançado, já sei youtuber, então está pronto Só que ultimamente, acho que não foi o filme, está já um pouquinho, não sei O filme levou a uma censura, como assim censura? No filme Fada, Kéfera se passa por uma fada Ela é uma fada, está no mundo da fada Com certeza, consecutivamente, ela perdeu as asas E bom, aí fora que eu bolei para minha cabeça, é que ela vai tentar ajudar uma menina Que eles vão pedir para ajudar, para ganhar as asas de volta Ela deve ter feito alguma coisa errada, que perdeu as asas E essa menina está com um problema de amizade, que todo mundo julga ela O pai dela trata ela como uma criança, mas é fofa, entendeu? Então ela acabou ficando bem envergonhada com isso Tá, e agora onde vem a censura, meus amigos? Bom, todos nós sabemos que o filme é fada Faz ilusão ao palavrão, é foda E o... O... A censura Censurou o vídeo por causa do que faz ilusão ao palavrão, é foda Como vocês podem ver, que eu vou deixar princípio aqui da censura, eu acho E tá O próprio diretor do filme, quando eu esqueci o nome lá Mas o nome não está aparecendo, é foda dele aqui Tudo aqui no canto Ele colocou aqui no canto também, tá? Pra vocês verem que... Ele falou que é um absurdo, que o palavrão... Esse nem pode ser considerado palavrão, todo mundo usa, inclusive o Faustão usa todo dia no programador O domínio do programa dele, ele ficou bem indignado com isso E o filme ainda, no trailer, no trailer do filme, do primeiro filme, no final do filme, a Kefra, pelo jeito que eu vi no clipe, eu acho também Mostra ela indo atrás de uma cachorrinha e tal, que é a Pug dela, né? No final do trailer, a Pug tá parada lá, aí ela fala, ó, que coisa fofa Aí o cachorro fala, mais uma vez, você está completamente errada O filme acabou levando uma censura pra maiores de 12 anos, e o filme foi feito para o público infantil, entendeu? O filme foi o filme mais infantilizado Mas é a Kefra, eu vi que é a Kefra Então, se ela tentar falar algumas palavras assim, ou os roteiristas colocassem aquela palavra Então, não é culpa muito, culpa dela, entendeu? Mas o filme só era pras crianças, agora eu vou ter que assistir com os pais, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é uma censura de 12 anos, né? Muito, ó, meu Deus, tem que parar as crianças de assistir os filmes Mas, Kefra, o filme é fada, levou uma grande censura Então esse foi o nosso vídeo, se você gostou, deixa o seu like É um vídeo pequeno, eu sei, eu perigo ainda, às vezes, é muito rápido Se você gostou do estilo desse vídeo, você pode clicar com o seu lindo mouse Ou na sua tela do seu lindo celular Aqui, para assistir o primeiro vídeo de notícias aqui do canal Eu não dei o nome pra essa série ainda, eu pretendo dar Só sei sobre algum nome dessa série, que vai ser uma série curta pra ter vídeo no canal Falando sobre algumas notícias, polêmicas, tretas Vocês deixam aqui no nome embaixo, mas eu não quero nada que eu vou falar treta nem nada Eu quero ter alguma coisa de notícia, extra, extra bullying, sei lá E se você gostou, deixa o seu like Se você tem mais vídeos, deixa o seu like Se tem alguma notícia que você quer que eu falo, deixa nos comentários Muito obrigado, falou